E aí galerinha do YouTube, sejam bem vindos a mais um vlog, hoje a gente vai ensaiar no Vini e eu vou gravar a minha trajetória pra vocês. E hoje é o vlog de ensaio número 28, sejam bem vindos. Hoje eu vou levar a viola do Thierry. Bora ensaiar, caralho. Hoje tá fria, por mais que esteja sol a menos 300 graus. Hoje eu não vou esperar os meninos não, o Thierry teve alta do hospital. Então eu vou direto no Ima, ou seja, vocês só vão ver a minha cara a partir de uns longos minutos. Cheguei. E aí galerinha? E aí galerinha? A gente tá esperando o Pedro e o Júlio. Eu não tô esperando ninguém não, eu sou o Capitão América, porra. Chegaram todo mundo aqui, ó, do nada, do nada. Caralho, eu fui pegar carona com o meu vô e o Pedro já tava, mano. Caralho. O Pedro tava escondido no motor do carro. Mentira. Tudo mentira é isso que você tá falando. Dá selfie. Selfie. Cadê o Pedro Alessandro? O que que você tá fazendo aí? Olha só, pessoal. O Júlio me presenteou com uma peça aqui. Um dildo? Nossa, chupou, velho. Já viu? Cara, não é negativo não. Não cheguei a ver não. Cara, cheguei a ver não. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. A vida me pede muito, só não quero, não posso. Eu não aceito, não me deixe de ser. Bate, bate, bate na porta do céu. Ô, mamãe, bate na porta do céu. Cala lá, mano. Lembrou? Cara, eles tentam se comunicar através de toda a empadia, porra. Não é? O pior é que essa música... Essa música não existe. Qual que é a música que eu tava querendo tocar? Eu tava querendo tocar uma música, mano. Aquela lá, Gabriel. É, isso que é. Não, se eu fizer, todo mundo já vai ficar puto, quer ver? É isso mesmo, vai. É isso mesmo, vai. Lá. Vamos lá. Mas esse começo... Vou deixar... Vamos fazer certo, bora, porra, vai. Qual que é depois dessa daqui? É menor daí. Porra, é essa? Vamos lá. Espera aí, vai, vai. Espera aí, vai, vai, vai. Vou deixar... A vida me levar... Pra onde ela quiser... Estou no meu lugar... S... 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 Isso vai ficar muito bom pro vídeo dos caras tirarem a música em 40... Bora, 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 bora. Conta aí, Gabriel. Um, dois... O cara não conta também. Vou deixar... A vida me levar... Pra onde ela quiser... Estou no meu lugar... Não quer... Não quero orar pra voltar... Não... Conheço bem... A solidão... Me solta... E deixa a sorte me buscar... Na, 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 na... Eu já estou na sua estrada... Na, na, na... Sozinho não enxergo nada... Mas vou ficar aqui... Até que o dia amanheça... Vou esquecer de mim... E você, se puder, não me esqueça... Vou deixar... O coração bater... Na madrugada sem fim... Deixar o sol me ver... Ajoelhada por mim... Não tenho hora pra voltar... Não... Eu agradeço bem a sua escolta... Mas deixa a noite terminar... Até que o dia... Chega, mano. Pelo amor de Deus. Acabou. É... O vlog do... Vou deixar skank. O vlog do skank. Vlog do skank. Skank cover. Chega... 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 Chega...